Mais três frutas incríveis que rejuvenescem e melhoram sua pele. As maçãs são importantes para a pele, pois ajudam na hidratação, fornecem antioxidantes e possuem propriedades adstringentes que melhoram a saúde e aparência da pele. O mamão é importante para a pele devido às suas enzimas naturais, que esfoliam suavemente, promovem a renovação celular e auxiliam na hidratação, clareamento e redução da inflamação da pele. As uvas são importantes para a pele, pois são ricas em antioxidantes poderosos que combatem os radicais livres, hidratam, tonificam e nutrem a pele, deixando-a com uma aparência saudável e rejuvenescida. Inscreva-se em nosso canal e nos ajude a engajar mais!